E neste sábado no Vida Mais Leve, claro, você não pode perder, vamos trazer orientações com a médica oncologista clínica do Instituto de Oncologia do Paraná, a doutora Rosane Johnson, que vai falar sobre prevenção ao câncer de pele. Estamos vivendo o dezembro laranja, você não pode perder as orientações. A gente te espera, é neste sábado.